Olá, queridos amigos! Hoje iremos refletir sobre a realização de uma vida. Aquele que quer adquirir a perfeição ou a santidade tem um caminho a seguir, o amor. Platão dizia, só pelo amor o homem se realiza plenamente. Muitos batalham para encontrar um amor, lutam para conseguir algo e desistem nas primeiras dificuldades. Somos convidados a nos tornarmos realizadores, ou seja, pessoas que criam oportunidades, buscam meios e caminhos para concretizarem os seus sonhos. Nesta busca, não basta lutar pelos objetivos, se faz necessário viver cada etapa com amor e paixão, desejando alcançá-los. Pode surgir a tentação de se auto-sabotar, encontrando obstáculos, se focando nos medos para não ir além. Quem adia suas obrigações e seus sonhos, adia também suas metas e realizações. Começa a procrastinar. Empurrar tudo com a barriga, aceitar a vida como ela vem. É uma atitude de fracasso. Seja o protagonista principal da tua vida. Lute por uma vida plena e não abra mão da tua felicidade. O amor não deixará de te amar se você não esquecer de vivê-lo. Semeie o amor por onde passar e recolherá rosas lindas quando menos esperar. A vivência do amor te trará a realização de toda uma vida. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.